Dia de charme Um desejo enorme De revolucionar Quando a vi Logo ali, tão perto Tão ao meu alcance Tão distante Tão real Um bom perfume Sei lá Desci Naquele olhar Tantas palavras Num breve Sussurrar Paixão assim Não acontece Todo dia Um desejo enorme Um desejo enorme Desi aventura Um desejo enorme Um desejo enorme De revolucionar De revolucionar Perdi entre os seus cabelos Pela Pela sua pele Nos seus lábios Tão macios Tão com perfume Sei lá Cresci 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 Naquele olhar Tantas palavras Num breve Se sussurrar E sussurrar Tantas palavras ... ... Tantas palavras